Paulo Leminski dedicou a vida a expandir os limites do poema. Para tanto, teve de borrar os seus limites entre poesia e vida. Sua correspondência é mais uma das provas materiais dessa atividade contínua, como neste poema Epístola ao poeta Regis Bonvitino, em que esboça uma arte poética. A leitura do Epistoleiro Leminski deixa ler a busca pela máxima assimilação entre vida e obra. S.L. Outubro de 1977 Paulo, pequeno irmão, da pequena cidade de Curitiba, ilha de certeza cercada de pequenos problemas por todos os lados. A Regis, grande irmão, na grande cidade de São Paulo, cercado por um grande problema. Pare de se lamentar como uma velha carpideira siciliana. Esse teu medo de ter secado tua fonte de poesia é apenas para nos deixar preocupados. Eu já te disse, Para ser poeta tem que ser mais que poeta. Você tem que ser um monte de outras coisas mais, se não da onde? Você vai acabar fazendo literatura de literatura. Você tem que esculhambar mais, pintar mais por fora das molduras, existencialmente. Esculhamb-se, vire-se, altere, dê alteração. Então, considere a possibilidade de ir para o Japão. Rejeite o projeto de felicidade que a sociedade te propõe. Eu sei. Você é paulista. Mas ser paulista não é tudo. Ompa. Fique mais irregular. Seja mais inconveniente. É a linguagem que está a serviço da vida, não a vida a serviço da linguagem. A linguagem vem. Sai na urina. Acontece. Fazer poemas não é a coisa mais importante. Mas para quem faz, é. E tem que ser assim. O signo é nosso destino. Nossa desgraça e nossa glória. Uma aranha sempre sabe que depois desta teia virá outra teia e outra teia e outra. Uma aranha não duvida. Você vê. Não há pressa. Mallarmé deixou meia dúzia de coisas. Augusto, o idem. Não se importe com a frequência, a fecundidade, a abundância. Uma década pode esperar um bom poema. Carta-pluma A uma carta-pluma só se responde com alguma resposta nenhuma. Algo assim como se a onda não acabasse em espuma. Assim algo como se a mar fosse mais do que a bruma. Uma coisa assim complexa como se um dia de chuva fosse uma sombrinha aberta. Como se, ai, como se, de quanto se, se faz essa história que se chama eu e você. O que eu vejo. Tchau, tchau.